Olá para todos, eu sou o Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e vamos agora para mais uma pintura, tá? E devido ao resultado aí dessa última, muito mais aulas de paisagem, tivemos aí um resultado muito positivo de visualização, de curtidas, de comentários E por isso a gente vai dar uma continuidadezinha aí a parte de paisagem, só que a gente vai começar aí exatamente do 0, 0, 0, tá? Então aqui eu tenho uma tela em branco, essa tela ela mede 20 por 30, ela é um painel, acho que todo mundo aqui sabe o que é um painel O painel ele tem essa lateral aqui um pouco mais espessa, tá? E o grampo pega na parte de trás, não pega na parte da frente, tá? Não, digo não pega aqui na lateral, pega na parte de trás, então você tem duas opções, ou você dá continuidade a paisagem com a lateral Ou você pinta essa lateral com alguma cor neutra, principalmente o preto, beleza? E a gente vai pintar mais uma paisagem trabalhando toda a área do passo a passo Então vamos trabalhando passo a passo, tá? Então os materiais que você precisa para você pintar esse quadro estão aqui, todos eles que eu preciso Só faltava aqui o diluente, pronto Então com esse material aqui, você já começa a pintar os seus quadros, tá? E aí eu vou dar a lista aqui para vocês Primeira coisa que você precisa é de uma tela, tá? Para a paisagem, a preferência é uma tela retangular E aqui nós temos as cores primárias, galera, que eu separei aqui, ó Eu tenho o azul, o amarelo, o vermelho E do outro lado eu tenho uma secundária, que é o verde e o branco Então com essas quatro cores e o branco, eu já consigo pintar, tá? Então eu tenho aqui alguns pincéis, beleza? Que você pode separar por tamanhos Eu tenho aqui o número 6, número 10 e número 14 São três pincéis que também já dá para pintar Eu tenho aqui o diluente, beleza? Esse diluente aqui, ele é de baixo odor O nome dele é Diluente Eco Baixo Odor, tá? 100 ml Eu tenho aqui um potinho e tenho uma paleta Então eu tenho aqui todo o material que você vê que não é muito Para você começar o seu quadro, beleza? Mas só que antes de eu começar Eu vou pedir para vocês aí dar uma curtida E se não for incomodar vocês Fazer um comentário Porque eu insisto tanto no comentário Porque a gente para crescer depende muito do incentivo do YouTube Para que ele ofereça nossos vídeos Para outras pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto Só que ele só vai direcionar nosso canal Se ele ver que o nosso canal tem uma interação legal Se o nosso canal tem boa visualização Tem boa quantidade de curtida Aí ele vai ajudar o canal a crescer, tá bom? Por isso que eu peço sempre para vocês deixarem uma curtida Então meu processo agora Ele tem cinco etapas, tá? Cinco etapas A gente vai trabalhar agora a etapa número um Onde você vai precisar do diluente Vai precisar do diluente Vai precisar de um pincel um pouquinho grande, né? No caso, esse aqui a gente vai usar o número 14 Da referência 424 Mas para essa fase pode ser qualquer referência, tá? Então eu vou pegar aqui o diluente Deixa eu pegar um que já está aberto Esse aqui ainda está lacrado Esse aqui já está usado Vamos colocar aqui, ó Um pouco do diluente Não muito, tá? Pronto Olha aí a quantidade Estão vendo aí? Pronto A quantidade já está aí Agora você vai pegar o amarelo O amarelo E vai colocar um pouco de amarelo aqui na paleta Colocou o amarelo Perceba que não é muito, tá? Percebam aí Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês Ó A quantidade não é muita E você vai pegar aí O pincel maior Que é esse aqui Você vai tirar uma quantidade de tinta Não precisa ser todo E você vai botar aqui dentro Você vai fazer como se fosse um suco de maracujá Faz aquele suco de maracujá Olha Depois de você preparar essa tinta líquida Essa tinta muito bem diluída Você vai tocar aqui Opa, tá legal Aí você vai fazer isso Você vai dar uma camada de amarelo na tela Ok? Você vai pegar esse seu amarelo aí Que você acabou de fazer Vou ajustar aqui o diluente Puxar a tela um pouco para o meio Pronto Está tudo muito bem posicionado aí Inicialmente você pode começar só usando amarelo Pode ser o amarelo ocre Pode ser o amarelo indiano Pode ser o amarelo de cadmio Beleza? Se você estiver trabalhando com a paisagem que Vai ser noite Ou uma paisagem fria Você pode começar Com azul, tá? Com azul E se você for fazer uma espécie de pôr do sol E você quiser começar com o vermelho Também pode, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês Tem bem explicadinho lá no meu curso de paisagem Se alguém aqui tiver interesse no curso de paisagem Eu posso fazer uma promoção Para quem tiver interesse Eu vou colocar meu WhatsApp aí E só essa semana Eu vou fazer promoção em todos os meus cursos Mas eu não vou anunciar aqui, tá? O valor que eu vou fazer Quem tiver interesse Vai me procurar Vai dizer Professor, eu estou interessado no curso de desenho Professor, eu estou interessado no curso de rosas Professor, eu estou interessado no curso de flores E aí eu vou fazer um desconto especial para vocês Dependendo da forma de pagamento Vou fazer uma promoção especial Só essa semana, tá? Então hoje Deixa eu ver que dia Hoje é dia 20 Dia 20 de maio Ok? Então eu vou segurar essa promoção até o mês de maio Então vão ser 10 dias de promoção Até o dia 30 Passou do dia 30 de maio de 2023 Eu não vou mais fazer a promoção Caso você assistir esse vídeo já Que vai passar do dia 30 de maio Aí não adianta mais me procurar, tá? Porque aí a promoção já foi A promoção vai ser só para esses 10 dias Beleza? Então galera, perceba aqui que eu já passei o amarelo A tinta está molhada E é exatamente isso que eu quero Que ela esteja molhada mesmo Só que aqui agora eu vou acrescentar o vermelho Vou acrescentar aqui o vermelho E vou acrescentar aqui o azul Pode ser o azul, pode ser o verde, tá? Pode ser qualquer uma dessas três aí Beleza? A gente pode acrescentar qualquer uma das três Bom, então vamos lá Vamos agora fazer a parte do desenho Eu tenho aqui três cores Beleza? Eu tenho aí três cores Eu tenho três primárias Tenho o azul Tenho o amarelo Tenho o vermelho E tenho uma tela molhada, ó Molhada Que é exatamente o que eu quero Eu vou pegar aqui o amarelo Eu vou pegar aqui o vermelho E vou pegar aqui um pouquinho do azul E vou criar um amarelo ocre Pessoal, eu já tenho amarelo ocre Beleza? Usa aí o amarelo ocre Não tem problema não Pronto, ó Fiz aqui um amarelo ocre Ok? Agora eu vou colocar aqui nessa Nessa tela Eu vou fazer uma proporção com a lei dos terços Então eu vou pegar aqui Eu vou dividir em três partes iguais Não precisa ser exatamente igual Deixa eu usar um pouco mais de amarelo Ficou muito escuro Eu vou fazer uma linhazinha descendo Outra linhazinha descendo O ideal seria que você encontrasse Três medidas bem legais Se caso você errar Você vem aqui, ó No mídio E faz isso, ó Passa o mídio de novo aqui Que você apaga Beleza? Então o próprio pincel Vai ser sua borracha É melhor do que usar lápis Melhor do que usar carvão Ok? Então eu vou Medir aqui, ó Uma Duas Três Ficou bem parecido Beleza? Agora eu vou aplicar a linha na horizontal Galera, esse não é o único meio de você desenhar paisagem, tá? Mas esse é um meio bem seguro Se você quiser seguir esse caminho aqui Na composição Você pode seguir que Raramente vai dar errado, tá? Raramente vai dar errado Então vamos lá Eu tenho aqui a lei dos terços Onde eu fico com nove quadrantes Três na horizontal E três na vertical E agora eu vou trabalhar os pontos de equilíbrio Então eu tenho esse ponto aqui Eu tenho esse ponto aqui Eu tenho esse e tenho esse Eu vou usar principalmente esse aqui, ó Esse vai ser o principal Nesse ponto aí eu vou trabalhar uma casa, tá? Uma casa É... E aí eu vou colocar ela aqui Vou desenhar ela aqui nesse espaço Uma casinha Lembrando que a gente tem uma referência Mas eu não sigo Cem por cento a referência, tá? Eu sempre vou além Ou sempre tiro alguma coisa Coloco alguma coisa Aqui são aulas mais simples, tá? Que a gente tá Aplicando aí pra vocês Paisagens um pouco mais fáceis Que é justamente pra gente trabalhar E a questão da... Da paisagem, né? Então não adianta também Eu trabalhar com quadros muito complicados Porque aí eu vou... Eu vou complicar pra você E a minha intenção é facilitar E não complicar Aqui vai ter mais uma casinha Mas vai aparecer aqui Só o finalzinho dela, tá? Só a parte do telhado Então aqui eu vou ter um ponto de luz Que eu já vou separar Aqui na frente da casa Eu vou ter uma árvore Aqui atrás eu vou ter uma floresta Essa floresta ela vai seguir e vir por aqui E aqui Aqui eu vou ter um caminho Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse caminho Quando errar, ó Pega o pincel E... Apaga, tá? Apaga Qualquer coisa pode passar o pano também Então vamos botar esse caminho vindo pra cá Então vamos separar elemento por elemento Elemento 1 Nesse ponto aqui você vai fazer a casa Olha aqui a casa Aqui vai ter uma casinha pequena É aqui na frente vai ter essa matinha aqui Amarelinha Tá? Aqui Aqui, ó Na frente vai ter um caminho Aqui vai ter essa árvore Que pega um pouquinho passando pra cá, ó E vem pra esse ponto aqui Beleza? Beleza? Aqui atrás também você pode colocar outra árvorezinha aqui atrás Outra árvore Aqui vai ter essa maior Aqui, essa daqui vai cruzar por aqui Vai sair do lado de cá Beleza? Aqui vai ter outra árvorezinha aqui nesse cantinho, ó Outra árvore aqui Pronto, galera Então aqui, ó Deixa eu dar uma escurecida aqui nessa árvore Vamos deixar bem detalhada essa paisagem Porque quanto mais detalhado a gente deixar Menos a gente vai sofrer depois Que a gente não vai confundir, né? Desejo que minha mão não esteja atrapalhando Vou abrir mais o caminho Fazer um caminho um pouco mais aberto Capricha bem no desenho aí, tá? Vem fazer essa paisagem junto comigo Pra você ir aprendendo, tá? Aí vai ter um cercado Bom, galera Então essa aí inicialmente é a nossa paisagem, tá? A frente dela vai estar pro lado de lá Aqui vai ter um tipo escadazinha Bom, essa daí é a paisagem que a gente vai trabalhar Vai ficar linda, tá? As cores que a gente vai usar são mínimas O que eu posso dizer é Desejo que vocês estejam gostando Desejo que vocês façam junto comigo Não fiquem só assistindo, tá? Desejo também que vocês se tornem aí Patrocinador desse canal Ou se tornando membro Ou vocês também podem fazer alguma doação Pro canal através do Pix Lá no começo do vídeo eu coloquei Os dois números do meu WhatsApp Quem tiver algum quadro e quiser avaliar Pode falar comigo Independente de ser meu aluno ou não Independente de você ser membro ou não Independente de você ser patrocinador ou não Tá? Eu tô aqui pra ajudar Pra somar Pra trazer o conhecimento pra vocês Tá certo? Então Podem contar comigo sempre Tá? Sempre E se vocês também puderem De alguma forma Ajudar o nosso canal Fique à vontade, tá bom? Qualquer valor Você pode ajudar o nosso canal Então é isso, galera Desejo que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até a próxima aula Fiquem com Deus Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau